Música Hoje eu tenho um curso de brigadeiros, eu tenho uma marca que é tudo de cake e eu tenho um curso de brigadeiros e um curso de bolo no pote que ajuda mulheres a se tornar empreendedoras ele empodera mulheres de baixa renda a poder ajudar na renda familiar a poder ter um reconhecimento na família, no mercado e a ideia foi justamente essa eu me inspirei em mim mesma no avatar, na minha época, no que eu estava passando e para criar o avatar do meu produto então eu pensei, o que eu posso fazer para me ajudar ou eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer doce o que essas mulheres poderiam gostar de fazer também e aí eu pensei no curso de cupcakes, eu criei os brigadeiros e foi onde eu me sinto a licença é o brigadeiro que o Brasil conhece, mas do jeitinho feito pela vovó, adaptado para as receitas francesas não sei se... as pessoas às vezes me perguntam um pouco das receitas eu levei um tempo para chegar na receita perfeita porque eu queria realmente entregar um produto... eu não queria só vender, eu precisava de dinheiro mas eu não queria só vender, eu queria entregar um produto que fosse bom que uma mulher comprasse o curso e realmente saísse do zero a algum número na vida dela pelo algum reconhecimento, pelo meu curso quem compra, paga quanto? 59,90 e recebe o que? recebe um ebook e recebe todo o suporte que ela precisar hoje a gente... eu tenho orgulho de dizer que a gente tem um suporte magnífico eu mesma atendo, dúvidas sobre receitas eu mesma respondo todas as respostas são em até no máximo 24 horas por onde? e-mail? e-mail, facebook, whatsapp, tem muitas clientes que tem whatsapp atendo de madrugada, tem mulher, as vezes tem cliente que está fazendo ali o doce de madrugada e deu alguma coisa errada e ela veio, eu estou acordada, eu respondo então hoje eu me orgulho de fazer isso, porque eu realmente quero um resultado positivo para elas Marcia, você acha que tem a ver com paixão nisso? muito, muito, muito uma coisa que eu sempre falo para qualquer pessoa é fazer o que gosta eu descobri isso na pele porque eu fui trabalhar com publicidade, eu gostava de publicidade não era uma coisa que eu não gostava não mas não era uma paixão, eu gostava, mas não era uma paixão a paixão era a gastronomia e era a confeitaria em si eu sempre, desde os 8 anos de idade eu fazia bolo em casa eu ajudava a minha avó na cozinha e era uma paixão e eu deixei essa paixão de lado por achar que ela não poderia me dar uma qualidade de vida por muito tempo e aí toda aquela pressão da família não, gastronomia não dá dinheiro confeitaria muito menos e você acaba deixando sua paixão de lado e quando eu realmente me vi numa necessidade eu agarrei a minha paixão e foi ela que me tocou para frente e é exatamente o segredo, fazer o que gosta e Marcia, o que significa hoje o marketing de afiliados para você? gente, o marketing de afiliados hoje para mim acho que é uma das coisas mais importantes e é por isso que eu estou aqui hoje no Afiliado Brasil porque quando eu comecei vou ser bem sincera eu não dava a menor importância para afiliado eu não conhecia esse mundo eu não sabia a importância deles na minha vida ou no meu produto ou no meu rendimento e foi um grande erro quando eu descobri isso talvez até um pouco tarde eu tentei correr atrás do máximo que eu pude porque eu vi que eles são parceiros incríveis são parceiros incríveis hoje eles representam aí 35% do meu faturamento então eu valorizo muito mais estou tentando me aproximar cada vez mais deles ainda não tenho um gerente para lidar com eles eu mesmo estou lidando para poder contratar um gerente eu estou sentindo as dores e as necessidades para saber o que cobrar de um gerente porque eu realmente desconhecia essa área de afiliados e quantas culturas hoje, Marcia? o cooperacional envolve quantas pessoas? então, eu costumo dizer que eu sou um exército tudo de quem que é um exército de um homem só é eu, o meu marido que cuida do tráfego do financeiro e mais uma pessoa que é a minha filha que eu treinei para responder junto comigo ela responde dúvidas técnicas de como abrir, como abrir um pdf não receber meu e-mail e eu respondo todas as dúvidas sobre o confeitaria mesmo sobre receitas e aí a gente tem terceirizados que não trabalham dia a dia com a gente a gente tem só um designer aquele afiliado que dá certo que funciona faz o que? a primeira coisa ele trabalha com integridade é o que a gente busca num afiliado é sempre a integridade como o nosso curso é um e-book o meu curso é um e-book eu não gosto que prometam que não vai ser entregue eu não gosto que prometa que tem vídeo eu não gosto que bote uma imagem com um 3D de um livro porque isso pode remeter a pessoa a pensar que o livro vai chegar na casa dela e o livro não vai tá? então é o público C e D que a gente trabalha então a gente tem que cuidar muito com a comunicação e o afiliado ele é... a gente cuida muito nesse aspecto pra que ele cuide da comunicação e trabalhe com carinho e com amor pelo produto ele tem que ter consciência que a gente tá do lado dele e a gente quer ele do nosso lado então esse é o primordial é gostar do nosso produto eu apresento ele gostou do produto ele pode se tornar meu afiliado se ele tiver amor e consciência pela minha metodologia Márcio, os empreendedores que estão te assistindo uma mensagem que você sente que foi importante pra ti que pode ser pra eles? primeira coisa é o pensamento que muitas vezes a gente tá derrotado a primeira coisa que derrota a gente é a nossa própria mente então eu era uma pessoa derrotada eu por muitos anos eu não terminei o segundo grau eu engravidei com 16 anos eu tinha um mindset baixíssimo eu não acreditava no meu potencial e a partir do momento que eu virei uma chavezinha e comecei a acreditar no meu potencial tudo mudou, não importa se eu fiz faculdade se eu não fiz eu acabei fazendo depois mas por só não me sentir realizada na faculdade não era o que eu esperava eu acho que eu botei muita expectativa e acreditei mais em mim mesmo e trabalhar com amor e paixão pelo que a gente gosta eu acho que essa é a mensagem elevar o pensamento imaginar aquilo que você deseja correr atrás, claro, porque só elevar o pensamento vai resolver mas não te deixar derrotar por comentários por crise a crise existe, ela tá lá fora mas ela não tá aqui dentro, você tá vendo vários casos de pessoas que não estão em crise então é a cabeça mesmo é o mindset, é o pensamento e trabalhar com amor, eu acho que é o principal quem quiser conhecer um pouco mais da Márcia ou do Brigadeiro Gourmet pra se filiar como é que faz? gente, eu tenho o Facebook que é marcentuoso e tenho a página que é tudo de cake no Facebook também eu mesmo respondo, pode entrar em contato por lá inbox ou na tagline que eu mesmo faço questão de responder no Facebook 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 no Facebook